O técnico do PSG, Lohan Blanc, afirmou nesta quinta-feira que o brasileiro vai enfrentar o Lanterninha Evian, apesar de ter fraturado o nariz com uma cabeçada do compatriota Brandão. O atacante agrediu Thiago Mota no túnel que leva ao vestiário do Parque dos Príncipes no último sábado, depois da derrota por 2 a 0 do Bastiat para o Paris Saint-Germain. Ele tem condição de jogar sem problemas desde um dia depois da partida. Sofreu uma fratura, mas sem deslocamento. Nesta quinta-feira, a Comissão de Disciplina da Liga Profissional da França suspendeu Brandão de forma provisória até 18 de setembro, data prevista para uma outra audiência sobre o caso. No jogo do fim de semana, ele ainda atingiu com uma ajoelhada o lateral do PSG Gregory van der Ville. O holandês fraturou uma vértebra, em uma lesão semelhante à que tirou Neymar da Copa do Mundo. Nem Vander Ville, nem Ibra vão estar no grupo porque não têm condições de jogar. São ferimentos difíceis, mas acho que não vai ser um tempo de inatividade muito longo e pesado. Já o zagueiro Thiago Silva se recupera de uma lesão nos músculos da coxa direita.